Olá, galera, tudo bem? Tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, conversar um pouquinho com vocês aqui. A gente tá indo pra uma região lá onde que tá com plantio de tomate, tá? Só que, assim, a gente tá indo pra região de plantio de tomate, só que a gente não vai entrar na roça de tomate, tá? Aí a gente vai conversar um pouquinho. Ah, lembrando, galera, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, deixe seu like lá, ative o sininho pra receber notificações de vídeos, tá? Então, a gente tá indo aí pra essa região de plantio de tomate, mas pra fazer a parte do escritório, né? Fazer missão de nota, documento de rastreadibilidade, e mostrar pra vocês aí um pouquinho de como é lá, tá? E a gente tá indo. E aí, galera, o que vocês tão achando lá do meu canal, tá achando do meu vídeo? Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês tão achando aí, o que vocês tão gostando, tão curtindo, o que vocês tão achando. Hoje a gente tá lá no sítio lá, vou ter que deixar lá. Quem tá lá tomando conta lá, no caso, é o meu cunhado e minha sobrinha. Vem um pessoal lá que tá fazendo a colheita de limão. E aí eles tão lá colhendo. Minha vida é um pouquinho corrida, galera. Eu tô indo pra lá pra fazer esse serviço do tomate, trabalhar aí nesse escritório. E eu faço no período depois, no horário da tarde. Das duas da tarde até... Até a hora que tiver saindo o caminhão. Com a emissão da nota, as criabilidades, os documentos. Amanhã de manhã era o horário que eu tinha. Que eu tenho pra estudar de manhã. Só que não vai dar. Porque devido quando a gente começa a colheita de limão, não dá tempo. Então a gente tá tendo aí as aulas online e vai ficar mais pro final de semana. De manhã também, porque o final de semana eu também saí carga de tomate lá. Então, amanhã de manhã a carga tá sendo feita já de limão no caminhão. E aí amanhã de manhã eu vou levar esse limão. Esse limão é pra Mujimirim. Uma cidade do lado aqui. Pra onde eles fazem exportação. Manda passear asa, né? E mercado interno também. Então aí eu vou fazer eu vou fazer esse transporte lá. Porque é sempre eu que faço esse transporte. E é uma coisa que eu adoro, gente. Que eu falo que a minha paixão é dirigir. e no caso desestressa, né? Eu fico, me sinto livre quando eu tô dirigindo. Então é uma coisa que que tira o estresse, sabe? Não tem cobrança. Você tá lá dirigindo, não tem cobrança. E é uma coisa muito boa. Cada um tem a sua válvula de escape, né? Então a minha é dirigir. Eu adoro. Adoro, adoro, adoro demais. E... E tamo aí, galera. E deixe nossos comentários lá. Se inscreve no canal. Conversa com a gente. Chama a gente pra conversar. No caso, a gente tem também o... O nosso Facebook lá. Entra lá. Vamos conversar. As nossas redes sociais, né? Porque é muito bom. A gente fazer novos amigos. Nossas novas amizades. Aí amanhã eu vou deixar. mostrar pra vocês um pouquinho sobre o dia a dia, como que é. Eu comecei a fazer o vídeo da colheta hoje, tá? É... Eu dei início. Porque o pessoal tá num comar lá no fundo, lá. Não deu tempo de ir lá também pra conversar com eles, lá. E aí eu vou... Eu vou fazer um vídeo com eles amanhã na hora que eles estiverem no comar de cima. Já vai dar tempo de eu chegar. Porque amanhã eu vou sair bem cedinho. Tipo, cinco horas, cinco e meia da manhã eu tô saindo de casa. Com esse frio, galera do céu. Aqui essa... De manhã tava oito graus pra vocês terem noção. É muito frio pra gente aqui que tá acostumado com o calorzão. Né? Mas eu até prefiro o frio do que o calor. O frio, sei lá. É ruim pra você acordar, mas depois parece que... Que rende o dia, né? Então, eu prefiro. E é isso aí, galera. Estou indo pra lá. E deixa aí seus comentários. Se inscreva no canal. Dê seu like, ative o sininho. Compartilhe com os amigos também. Tá? E ficamos por aí. Esse é mais um vídeo. Agradeço vocês de coração por me acompanhar. Por estar pouco tempo no YouTube, nesse canal. E já ter 450 pessoas. Mais de 450 pessoas já inscritas. Nossa, agradeço de coração mesmo, galera. E continue compartilhando. Continue deixando seus comentários. Tá? E agradeço de coração. Um abraço a todos. E fiquem no aguardo que logo tem mais vídeos. Obrigada, galera. Tchau, tchau.